Então, senhores agricultores, bom dia gente, já não sei se é dia, se é noite, estavam dormindo e acabei de acordar, eu comecei a ler comentários daqui, 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 desse YouTube, já uso muito pouco o YouTube, já tenho menos seguidores, menos, por causa de vírus, por causa de crise do gênero, faço menos vídeos e tenho menos visualizações porque fiquei chata, fiquei chata criticando a realidade, falando que estamos com problemas, estamos numa crise, temos crise aqui nesse planeta Terra, precisamos mudar o estilo da nossa vida, considerada como chata, Mas mesmo assim, eu comecei a assistir a Voice Portugal, a Voice, esse show que eu, tipo, eu não gosto de ver TV, eu não gosto de assistir televisão porque eu acho que tem mais propagandas, Eu acho que tem mais pop culture que eu não gosto, mas mesmo assim, os programas da TV portuguesa são mais interessantes do que TV do Brasil e da Ucrânia, né? E às vezes eu posso assistir, eu gosto conversas ao som, eu posso conciliar para vocês, alguém me perguntando sobre África, né? Ah, Joana, ou você sabe tantas coisas da África, eu gosto música africana, eu gosto cultura africana, e eu posso conciliar para vocês conversas ao sul, nesse programa que tem muitos músicos africanos convidados, tem mais caras especiais que também, a gente estava assistindo a entrevista dos calemas, eu gosto muito essa banda, nesse duete. E, na verdade, tem muitos músicos e dá para encontrar mais informações da cultura e da música africana, né? Conversas ao som, e o apresentador é muito, muito, muito fofo. Esses dias eu curto muito Kevin Lopes, nossa, ele é tão fofo, pessoa tão, ele é tão agradável, pessoa incrível que é muito, uma criancinha linda. É um mulatinho de cabelo loiro tão exótico, tão fofo, e ele é meio cavardiano, meio amada, ele é da Bélgica, né? Nossa, que país de luxo, que país... Que país incrível é Bélgica. Uma arquitetura muito linda, né? Eu ouvi aqui, na voz, né? Ele canta muito bem isso aqui. As músicas desse show, né? São bem típicas. Eu ouvi muitas versões, também na Ucrânia, de voz. Músicas iguais, né? Esse Hotel Califórnia também, todo mundo canta. Mas, voz de Portugal é da boa, mais da boa qualidade. Eu tenho muitas pessoas interessantes, né? Esses dias também tava chorando muito porque morreu a Sara Careira, né? Filha de, do cantor, do cantor Tony Careira, e muito triste. Menina de 21 anos. Tristeza, a vida não é justa. Na vida não é justa. E, por isso, era assim. Né? Muito triste. Muito, 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 muito triste. Tava com essas tranças e alguém comentou. Ah, Joana, vocês estão usando tranças porque você não gosta dos brancos. Como eu não posso gostar dos brancos, se eu sou quase branca? Eu tô com pele tão branca, assim, com 10 graus abaixo de zero e ficando mais branca do que muita gente branca. Outra vez, menina comentou que eu não gosto dos negros, né? Eu não gosto, gente, dos idiotas, né? Idiotas que não usam máscara. Aqui que eu não gosto, né? Eu não importo o cor da sua pele. Eu importo o cor da sua máscara. Usa máscara. Vida, eu sempre falo, vida tem muitos lados. Se o médico falou, ah, você vai ter mais 3 anos de vida. Parece estranho, parece triste. Sim, se a pessoa tem 30 anos, é triste mesmo. Mas se a pessoa tem 90 anos, se o médico prometeu 3 anos de vida, não é 6 meses, não é 1 ano. 3 anos. É legal. Se há muita água, muita água para a pessoa que está afogando no mar, muita água é morte. Mas para a pessoa no deserto, é vida. Por isso, eu mesma que fui eu que inventou essas palavras, essa verdade da nossa vida, né? Por isso, por isso é assim, gente. Devemos cuidar mais. Eu sei que festas, época de festas, queremos sair mais, mas devemos nos controlar. Eu falo tudo, mas não fica triste com os meus vídeos. Eu fiquei chata, mas fiquei certa, né? Por isso, assim, tudo que eu queria dizer para vocês, galera, é assim. Por isso, vamos apoiar esse Kevin Lopes, muito cara, muito talentoso, que tem futuro, né? Que é muito legal e o povo deve apoiar pessoas talentosas. Eu também, eu também, eu também preciso de apoio. Eu estou a preparar um álbum com minhas músicas instrumentais, né? A influência de Fado e da Morna, as raízes da música tradicional, As raízes do Brasil e da Ucrânia e também de Portugal e Cabo Verde, mistura das culturas, épocas. Eu, como compositora, as minhas colaborações com várias pessoas, músicos, eu estou a preparar o meu álbum das minhas músicas instrumentais. Mais uma vez, queria agradecer a todos vocês. Eu vou lançar e vou avisar vocês que aqui vai ser muito legal. Por isso, assim, isso tudo... Mua!